O Grupo de Trabalho em Ciências da Comunicação, do CIAC, congrega docentes e investigadores não só da Universidade do Algarve, como dos outros polos do CIAC e até colaboradores de outras instituições do ensino superior. As principais linhas de investigação deste grupo de trabalho são, de facto, das ciências da comunicação, o estudo sobre os médias, sobre a informação, sobre o jornalismo, a comunicação organizacional também, a criação mediática e os contextos de produção e recepção dos médias e a questão da literacia mediática, que é transversal a estas abordagens. Eu posso apontar como exemplo o projeto Props, que é um projeto na área da literacia mediática e que trabalha a questão da prevenção do discurso de ódio online, nomeadamente nos videojogos com públicos jovens. Legenda Adriana Zanotto